Oi gente, tá na clara? Aqui é o Lucas Sustinoni e hoje eu quero conversar com você então que tem aquela gordurinha abdominal que tá um pouquinho acima do peso, percebe que o cabelo tá caindo, tanto homens quanto mulheres. Então será que existe assim uma relação entre a gordura abdominal, o excesso de peso e queda de cabelo? O que a ciência diz sobre isso? Será que existe realmente uma relação? Então sempre que eu falo questão de calvície, eu não tô falando com vocês aqui somente questão estética, gente, mas sim tô falando questão de saúde. Vários estudos já demonstraram o problema da calvície relacionado a problemas cardíacos, problema de câncer de próstata nos homens, alterações então amares, então o cabelo é indicativo de como vai a sua saúde. Por isso que quando nós tratamos o cabelo, nós melhoramos a saúde como um todo, a pessoa se sente melhor, tem mais disposição. E o que eu trago pra você hoje é um estudo chamado Association of Metabolic Syndrome with Feminine Pattern Hair Loss in Women, a Case Control Study. Então ele diz a associação entre síndrome metabólica com a queda de cabelo no padrão feminino. Então pra quem não sabe, síndrome metabólica é um dos grandes problemas da atualidade, que não é só obesidade, mas é a pessoa ficar inflamada, trazendo vários problemas de risco cardíaco, risco de diabetes e várias outras doenças aí que tá acabando então com a expectativa de vida. Nos Estados Unidos recentemente aconteceu algo inédito. Gente, pela primeira vez na história americana a expectativa de vida caiu, já pensou? Mesmo com o avanço da medicina, o avanço das pesquisas e tudo, as pessoas estão vivendo menos nos Estados Unidos. E um dos grandes motivos é a síndrome metabólica, que está muito relacionada à circunferência. A quantidade de gordura que a pessoa tem em relação à parte abdominal pode estar referindo realmente na parte capilar. Então esse estudo relacionou mulheres que tinham uma circunferência abdominal maior e questão de queda de cabelo para verificar se tinha uma relação. E foi demonstrado nesse estudo que realmente é uma relação muito importante, é que quanto maior a questão da gordura abdominal, maior o risco de desenvolver queda de cabelo e vice-versa. As duas condições estão muito relacionadas. Por que isso, gente? Toda vez que a gente está com uma maior gordura abdominal, o nosso açúcar não funciona de maneira adequada, a insulina não consegue funcionar para colocar o açúcar dentro da célula, que é o que nós chamamos de resistência insulínica. Essa resistência insulínica faz uma bagunça no teu corpo, e é conhecida nas mulheres como síndrome dos ovários policísticos, mas também acontece no homem. Já pensou? O homem, mesmo não tendo, digamos, ovários policísticos, ele pode desenvolver essa resistência insulínica, que vai levar à gordura abdominal e também em questão de queda de cabelo. Então esses hormônios vão estar estimulando a produção, então, do hormônio masculino, que vai se converter na DHT, que acaba afinando o cabelo. Também essa questão dos hormônios pode virar o estradiol, que gera mais gordura abdominal e ativa uma enzima chamada aromatase, gente. Então quanto mais gordura abdominal você tem, mais aromatase você tem. Quanto mais aromatase, mais hormônio feminino, estradiol. Quanto mais estradiol, mais gordura. Então você vira um ciclo vicioso, uma verdadeira bola de neve aí, trazendo uma série de problemas, tá bom? Então, gente, está muito relacionado, tá bom? Então por isso que eu bato tanto na tecla de você tratar o cabelo, não porque é estética, ah, não quero ficar careca, quero ficar bonitinho. Não, mas porque você tem que pensar em saúde. Se o teu cabelo não está crescendo, você tem gordura abdominal, você precisa resolver esses dois problemas. E resolvendo o problema da gordura abdominal, consequentemente o cabelo melhora em muitos casos, tá bom, gente? Então não pode descuidar, não pode achar que é bobeira, tem que estar tratando de maneira adequada. Muito importante também se alientar que não adianta fazer aquela dieta maluca, dieta da sopa, dieta da lua, que você vê na internet, de cortar todas as calorias e emagrecer muito rápido. Isso também é ruim. Toda vez que a gente emagrece demais, o corpo degrada aquelas substâncias e faz com que gere um estresse inflamatório muito grande, gerando queda de cabelo, tá bom? Então, paciente que faz cirurgia bariátrica, paciente que faz dieta muito restritiva, muito intensa, tem muita queda de cabelo. Então você tem que ir gradualmente, reduzindo o peso ali, tranquilo, para não ter essa queda de cabelo muito importante, tá bom, gente? Então está aí demonstrada por esse estudo a relação, então, entre queda de cabelo e gordura abdominal. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima!